Salve, salve, família! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família! Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez mostrando pra vocês as moques fáceis, rápidas e simples na Dust 2, fechou? Sem enrolação, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, fechou? As outras enrolações estão no final do vídeo, então assiste depois. Vamos começar agora mostrando pra você como que smoke a caixa gorda. A smoke da caixa gorda é muito simples. Aqui na base TR, você vem aqui nesse cantinho aqui, olha. Vem aqui nesse canto, encosta aqui e daí, rapaziada, é o seguinte. Você vai perceber que tem essa quina aqui, olha. Nessa quina, você vai subir e alinhar essa quina aqui, nessa região, com essa... com esse pedaço de ferro aqui. Aí, você alinhou os dois e tudo e jump throw. Então é que você dá o jump throw, a smoke vai indo certinha, bonitinha, naquele jeitão, gostosinho no azeite. E ela cai e tampa toda a passagem pra vocês passarem varanda. Beleza, agora vamos ensinar pra vocês como é que vocês fazem pra smocar base CT. Lá embaixo na base, entendeu? Seguinte, você vai vir aqui, tá vendo esse quadradinho cheio de buraquinho aqui, cara? Esse tijolo cheio de buraquinho. Você vai vir aqui no meio desse negócio aqui, bem aqui, olha. Ele alinhou aqui, beleza. Aí, rapaziada, vocês vão mirar aonde? Tá vendo essa ponta aqui, essa quina? Você vai mirar nessa quina e subir e subir um pouco. Fica mais ou menos assim, olha. Sobe, aí você puxa a sua smoke e taca ela. Daí, ela vai caindo, vai quicando pra caramba de que ela gosta. Vai quicar, quicar, quicar e cai aqui na base CT. E ela fica mais ou menos assim, olha. Ela pode ter essa brecha aqui e tudo, mas ainda assim dá pra poder passar tranquilo, entendeu? Agora, outra forma pra você conseguir esmocar a passagem pra poder passar fundo ali sem problema nenhum, cara. É o seguinte, você vai vir aqui nesse... Tá vendo essa risca mais escura aqui, mais grossa? Você vai vir aqui, alinhou o seu boneco aqui, olha, bem aqui mesmo. Beleza, alinhou aqui. Daí, tropa, vocês vão perceber que muita gente costuma alinhar nesse dente aqui, entendeu? Mas não. Seria melhor você mirar aqui, nessa região, mira aqui, sobe a sua mira. Já puxa aqui porque agora o CS2 tem esse negócio da mira. Você vai mirar aqui e subir até o fio. Alinhou ali com o fio, aí você vai dar aquela corridinha e soltar a granada. Aí, beleza. Não precisa correr muito não, entendeu? Daí, ela vai cair desse jeito. Por que eu gosto de mirar ali, rapaziada? Porque normalmente a outra smoke, quando você mira no dente, ela fica com uma brecha aqui. Daí, essa daqui não. Ela tampa a brecha toda e fica sem brecha nenhuma. Filé no azeite. Vamos aproveitar que a gente já tá no fundo aqui e vamos ensinar pra vocês como é que vocês small com base CT. Mas é aquela smoke da base CT aqui, olha. Entendeu? Aqui. Só aqui, daqui do fundo. Como é que vocês vão fazer isso? Você vai subir em cima desse negócio aqui e vai alinhar aqui no canto. Pronto, travou o boneco aqui no canto. Daí, rapaziada, vocês vão mirar aonde? Tá vendo essa quina aqui, olha? Essa quininha aqui? Vocês vão mirar aqui, entendeu? Mira aqui. Jump throw. Aí, beleza. Ela vai quicar, quicar gostosinho no azeite, tá ligado? E vai smocar aquela base CT. Ah, pra que esse smoke é importante? Fazer aquele fake, tá ligado? Ah, dá aquela beitada na galera e tudo. Aí, ela é boa. Agora, a smoke base CT padrão que todo mundo sabe. É o seguinte. Como é que você smoca a base CT pra poder passar pro B? Você vai vir aqui nesse cantinho aqui, olha. Encosta aqui. Encostou gostosinho no canto. Beleza. Você tá percebendo, rapaziada, que aqui tem tipo um triângulo. Forma-se tipo um triângulo aqui, olha. Daí, você só vai mirar no meio do triângulo. Não precisa mirar muito perfeito, não. Mira aqui no meio. Lança a granada. Naquele jeitão. E pronto. Aí, vai smocar a base pra você. Vocês vão conseguir passar pra B naquele jeito, entendeu? Agora, vamos ensinar pra vocês como é que vocês smocam a porta aqui pra poder passar a varanda. É o seguinte, rapaziada. Você vai vir bem aqui no cantinho dessa porta. Encostou aqui. Beleza. Você tá vendo esse tipo... Eu não sei como é que faz esse formato aqui, não. Mas, você vai encostar aqui nessa ponta e vai jogar pra cá, olha. Você vai alinhar essa ponta com aqui. Então, fica mais ou menos aqui, olha. Alinhou assim. Pode usar agora a mira, né? Colocou assim. Alinhou. E você vai jogar com o botão direito do mouse. Segura o botão direito. Joga. Pronto. Ela vai travar aqui. E vai ficar perfeito pra você subir varanda e tudo. E conseguir passar aqui. Se é um cara do meio, te atormentar, entendeu? Vamos mostrar pra vocês agora como é que smoke a base CT daqui da varanda. A smokezinha é muito filé no azeite, cara. É o seguinte. Você tá vendo esse cantinho aqui, olha. Você vai pegar e alinhar o seu boneco bem no canto. Ele não fica perfeitamente. Alinhou aqui. Pronto. Travou o boneco aqui. Daí, você vai perceber que é o seguinte. Nessa parede aqui, ó. Tem tipo essa linha aqui, olha. Essa linha aqui. Você vai mirar nessa linha. Alinhar com essa linha. Só que mirando aqui na grade. Alinha da linha com a grade. Fica mais ou menos assim, olha. Aí depois você pode usar até a mira pra poder alinhar. Fez isso aqui. Lançou a granada naquele jeitão. Olha como é que ela cai. E essa daqui ela fica melhor do que aquela outra lá do fundo. Porque ela tampa tudo. Olha lá, ó. É no azeite, tá ligado? Uma smokezinha era muito usada no nível profissional pra poder passar a varanda, rapaziada. É o seguinte. Você pega e alinha aqui no cantinho. Alinhou aqui no cantinho, rapaziada. Você vai mirar, rapaziada. Aqui, olha. Tá vendo aqui esse negócio aqui? Alinha com o centro aqui. E vai mirar aqui mais ou menos. Fica assim, olha. Aí você lança a smoke. Aí essa smoke, ela fica tampando tudo aqui pra você conseguir passar e pegar aquela informação no bombe. E combando com essa smoke da passagem, tem uma outra smoke boa também que é o seguinte, rapaziada. Vocês podem colar aqui nesse cantinho aqui. Ao invés desse, cola aqui nesse cantinho. Encostou aqui. Aí vocês vão mirar. O seguinte. Tá vendo essa janela aqui? Essa parte marrom aqui? Vocês vão mirar aqui, olha. Aqui não fica esse negócio todo detalhado não, tá ligado? Fica detalhado no scope. Mas vocês miram aqui, olha. No centro. É só mirar aqui de qualquer jeito. Mirou. Lançou a granada e tudo. Aí ela vai cair assim, olha. E tudo. Aí ela vai tampar bastante a visão. Juntando essa com essa. Aí o CT vai ficar assim, olha. Entendeu? Aí não vem a cabeça passando. Então dá pra dominar a varada gostosinho, entendeu? Tá querendo dar aquele pique cabuloso aqui no meio. Pegar o cara da base CT aqui, por exemplo, aqui. Mas sem preocupação. É o seguinte. Você vai vir aqui no escuro. Vai alinhar aqui nessa parede aqui, olha. Alinhou. Ficou reticinho aqui naquele jeitão. Beleza. Tá vendo essa ponta aqui desse negócio aqui? Você vai subir essa ponta, alinhando essa ponta com essa daqui, olha. Daí a mira fica mais ou menos assim, olha. Ó. Essa ponta com essa pontinha. Com esse cantinho. Fica mais ou menos assim, olha. Entendeu? Alinhou os dois. Joga a sua smoke. E ela vai cair aqui na esquerda, olha. Ela caindo aqui na esquerda, você consegue vir aqui de boassa. Entendeu? Na caladinha. Dá um pique na base CT, por exemplo, de alpe. E pega um cara de graça. Essa smoke, ela é muito boa. Agora, eu vou ensinar pra você como é que você esmoca a porta do bombe B pra dar aquele rushzinho na B. Smoke rápida. É o seguinte, vai vir aqui no escuro cima. Tá vendo esse cadeado aqui? Você alinha no meio desse cadeado. Alinhou aqui. Vai mirar aqui, olha. Tá vendo esse quadrado aqui, grandão aqui? E tudo. Você vai alinhar o seguinte, rapaziada. Você vai alinhar essa ponta com essa ponta. Então, fica mais ou menos aqui, olha. Pega essa ponta, alinha com a outra. E tudo fica assim. Aí você pega e lança. Na hora que você lança, a smoke, ela vai cair aqui na porta. Naquele jeitão. O único problema dessa smoke é que ela fica meio pra fora. Mas ainda assim, dá pra usar, entendeu? Agora, uma smokezinha roubadíssima aqui da base pra esmocar a porta e ela ficar pra fora. Naquele jeitão. Seguinte, tropa. Você vai vir aqui, nesse cantinho da base aqui. Se você ver, tem tipo esse padrão de energia aqui. Você vai vir aqui e alinhar bem aqui, olha. Alinhou aqui. Suave. Tá aí, tropa. Vocês vão ter que usar a nova mira do CS2 agora, quando faz o smoke. Você tá percebendo que na mira, tem tipo, embaixo, tem um menos um e tem um menos dois. Você vai pegar esse menos dois e alinhar o centro dele nessa mancha aqui, olha. Olha essa mancha grandona aqui, olha. Alinhou nessa mancha aqui no meio da mancha. O menos dois ali. Alinhou no centro da mancha. Deu jump, troll. Pronto. A smoke vai cair lá na porta da B sem problema nenhum, cara. Esse smoke, ele é muito boa porque ela fica pro lado de fora. E daí não dá problema nenhum, tá ligado? A rapaziada vai chegar e vai tomar gostosinho. Agora, vamos ensinar pra você a smocar o buraco do bombe B da D2. É o seguinte. Você vai vir aqui na base. É um lugar bom e tudo. Você vai encostar nesse cantinho aqui, olha. Encostou nesse canto. Daí, tá vendo essa mancha preta aqui, olha. Essa segunda mancha aqui, olha. Tem essas duas. Você vai virar na de cima. Mirou nela de qualquer jeito. Você vai fazer o jump, troll. Você fez o jump, troll e tudo. Daí, rapaziada, olha que legal dessa smoke. Ela não vai cair no buraco exatamente. Ela cai em cima. Mas como a smoke do CS2 faz isso daqui. Isso aqui é perfeito porque o cara não consegue pular a posição. Então fica perfeita, cara. Ele não pula. E se ele pular, ele vai tomar gostosinho, filho. Agora pra você poder dar aquela marotada aqui na B aqui, olha. Vou ensinar pra você ver a smoke. O pessoal falava que era smoke do lurk. Seguinte. Tá vendo esse pilarzinho aqui? Você vai vir aqui e encostar aqui, olha. Alinhou aqui nesse pilar. Você vai alinhar essa mancha com esse negócio vermelho aqui. Aí ficando os dois, fica mais ou menos assim, olha. Alinhou os dois. Taca a smoke. Espera ela estourar. É pra poder smocar a boca mesmo. Estourar. Aí vocês vão vir aqui na caladinha, rapaziada. E vir aqui, olha. Só na... E... Pegar um cara aqui de graça. Entendeu? Passa aqui pra esquerda pra poder pegar um cara de graça. Esse smoke ele é muito bom. Smokezinha do lurk. Quer smocar o fundo pra poder... Dominar aquele... Fazer aquele domínio maravilhoso? É o seguinte. Vem aqui no carro. Você vai alinhar no meio dessa roda aqui. Coloca na roda. Beleza. Você tá vendo essa pontinha do... Do... Do prédio aqui? Da casinha? Aí você alinha na pontinha e joga pra esquerda. Alinha aqui. E pode alinhar junto com esse negócio aqui também, olha. Mais ou menos assim, entendeu? Alinhou. Beleza. A smoke vai cair aqui no fundo. Suave no pagode. E vai impedir o cara de dar aquele pique e dar aquela dominada bem gostosa. Entendeu? Smokezinha pra poder anular o CT de picar fundo. É o seguinte. Vem aqui na base. Você vai alinhar o seu boneco aqui, olha. Alinhou aqui mais ou menos. E daí você vai alinhar aqui no negócio da porta. Com essa parte aqui, olha. Vai subir da porta até aqui. Alinhou esses dois. Beleza. Aí você vai alinhar os dois. Suave. Jump throw. Daí a smoke vai cair bonitinha no azeite. E vai tampar o cara daqui. O cara não consegue pegar e dar pique aqui. Entendeu? Aí dá pra dar aquela dominada bem gostosa no fundo. Smokezinha pra poder anular a passagem pro seu time passar com dois pés na porta. É o seguinte, rapaziada. Você vai vir aqui no bunker. Vem aqui no bunker e encosta aqui nesse cantinho. Encostou nesse cantinho. Você vai analisar que tem meio que essa mancha aqui, olha. Vamos dar o zoom nela. É o seguinte. Essa região aqui. É só você mirar mais no centro aqui, olha. Tirando o zoom, fica parecendo que tem duas manchas. Então você mira no centro dela. E daí, jump throw. Entendeu? Daí ela vai cair certinho aqui no centro, rapaziada. E daí fica filé pra poder dar aquela infiltrada gostosa. E daí, rapaziada. É o seguinte, cara. Azeite foi algumas smokes. Smokes fáceis e rápidas. Vou estudar novas smokes pra trazer pra vocês. Já que agora que o CS tem esse negócio aqui de mostrar, tipo assim, o cálculo exato, a área e tudo, isso aqui vai dar oportunidade demais de criar muito smoke do jogo. Porque ao invés de eu precisar de mirar assim, eu posso mirar com menos dois ou menos três. E daí fica excelente pra poder fazer smokes novas, entendeu? Mas é isso, trope. É o seguinte, cara. Deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Galera, é o seguinte. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de gameplay de Valorant. Tô em busca de bater 10k de inscritos lá. Já tão quase radiante também, entendeu? Eu tenho um canal também de vlogs, que eu faço uns vlogs pra vocês e tudo. Tô trazendo vlog agora. Tamo na meta de querer fazer esse canal bater 2 mil inscritos. Porque nós já batemos mil inscritos. E muito obrigado. Sério mesmo. Vamos bater 2k de inscritos agora. Os canais estão na descrição do vídeo aí, rapaziada. Chega somando lá com dois pés na porta, fechou? Conto demais com a ajuda de vocês. Fortaleça o tareba naquele naipão. E sem falar também que eu soltei um vídeo jogando o meu primeiro FPS que eu joguei na minha vida. Lá no meu canal do Tarou Plays, tá? Tarou Plays também tamo crescendo. E vamos bater mil inscritos nesse canal. Todos os links de tudo tá na descrição do vídeo aí, fechou? Posso contar com a ajuda de vocês? É nóis demais. E até o próximo vídeo, rapaziada.